A CIDADE NO BRASIL 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 Sai gorducho, passa gorducho O que quer comprar? O que quer vender? O melhor de freio? O que é que você está fazendo na rua, cara? Onde é que você saiu? Só pode ter sido pela porta, né? Entra! Entra! Chega, preto! Chega, preto! Chega, preto! Chega, não está? Chega, não está? Que logua! Chega! Chega! Vamos lá. 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 Vamos lá.